Olá, bem-vindo à segunda unidade da disciplina Interdisciplinaridade na metodologia da pesquisa, no curso de Gestão da Informação e do Conhecimento. Agora, nesta segunda unidade, trataremos sobre a formação do alunato e o processo de interdisciplinaridade também nas práticas profissionais. Para isso, é importante nós entendermos que desenvolver projetos educativos no processo de aprendizagem se torna de suma importância para termos, mais tarde, práticas profissionais e interdisciplinares. Por isso que estabelecer atividades que provocam reflexões a partir do desenvolvimento também individual de cada aluno e que priorize o coletivo se torna de suma importância nesse processo. Na palavra interdisciplinar, está contínua a proposição de ligação, isto é, conexão entre as disciplinas e os territórios delimitados. É uma possibilidade de intercâmbio. Ela conecta, permitindo uma comunicação e diálogo, uma relação e vínculo entre separados, diferentes e opostos. Isso aponta duas categorias de interdisciplinaridade, como explica a Ivani Fazenda, uma que envolve a integração e a outra a interação. Nesse aspecto, a integração entre as disciplinas é o que pressupõe a interação entre os sujeitos, ou seja, o indivíduo é o construtor de pontes entre as áreas do conhecimento e ele é também a própria ponte quando interage com outras especialidades, viabilizando a teia e a construção de um tecido de saberes. Por isso, a interdisciplinaridade, ela compreende a busca constante de novos caminhos e outras realidades, novos desafios. A ousadia aqui é o de buscar e de construir. Para facilitar a transmissão e absorção do conhecimento, os seres humanos dividiram as áreas do conhecimento em vários compartimentos. Comumente, chamamos isso, então, de disciplinas. O exemplo, comunicação e expressão, matemática, ciências, estudos sociais, artes. Essas formas de classificar o conhecimento se tornam artificiais, pois raramente um problema se encaixa apenas em uma disciplina e pode ser resolvido apenas por ela. Citamos aqui, como exemplo, o meio ambiente. Quando tratamos desse tema, se tornam necessárias o estudo interdisciplinar, ou seja, agregar outras áreas do conhecimento para possíveis soluções. Precisamos, então, enfocar a interdisciplinaridade. Algumas questões serão equacionadas no âmbito das ciências naturais e biológicas, por exemplo, outras no nível das ciências do comportamento, ainda outras em decorrência da adoção de valores mais adequados. Portanto, a metodologia do trabalho interdisciplinar supõe atitude e método, que implicam quatro momentos. O primeiro momento é a integração dos conteúdos. O segundo, passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. Terceiro, superar a dicotomia do ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das diversas ciências. E no quarto, o ensino e aprendizagem, centrado numa divisão de que aprendemos ao longo de toda a nossa vida, ou seja, uma educação permanente. Como, então, nós pensarmos num projeto interdisciplinar? A Ivani Fazenda, ela trabalha esse momento em dois aspectos. O primeiro é a fase do planejamento, que é o momento de reflexão para a construção de um projeto interdisciplinar. Essa fase é o que chamamos de um pré-projeto. E não existe uma preocupação com a formatação ou com a apresentação nessa fase. O que se deve ter em mente é um esquema ou esboço do que se deseja fazer e uma previsão do que será desenvolvido. Uma segunda fase é a execução, que começa, então, com a apresentação e a formatação do projeto. Para o desenvolvimento desse projeto, existem alguns itens que são necessários. Esses itens nós vamos trabalhar, então, aqui a partir da metodologia da pesquisa. O primeiro momento é a capa do projeto, ou seja, o título desse projeto. Depois é o resumo, que envolve aspectos considerando o tema da pesquisa. Os objetivos, que são divididos entre geral e específicos. O público-alvo, descrever, então, para quem se destina esse projeto. As disciplinas envolvidas, colocar todas as disciplinas que serão envolvidas no projeto e a sua importância e estabelecer aí uma correlação interdisciplinar entre elas. A duração do projeto, onde eu vou colocar um cronograma de execução. A metodologia, ou seja, a forma de aplicação desse projeto. E as estratégias, que podem ser aulas expositivas, grupos de discussões, trabalho em grupo, pesquisa de campo, construção de artefatos, entre outros. Os recursos, que são materiais e humanos, recursos materiais, que podem ser, que vão desde a utilização de notebook, computadores, papel, impressora, scanner. E os recursos humanos, professores, funcionários, técnicos de diversas áreas. E, por fim, a bibliografia, que vai ser colocada a partir de todos os assuntos trabalhados no projeto. Deve compor a estrutura do projeto também a avaliação. A avaliação, ela tem uma função primordial, que é o de ajudar a promover a formação dos alunos, envolvendo interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de ensino-aprendizagem. Algumas sugestões também sobre projetos interdisciplinares são importantes. Por exemplo, aqui colocamos na área de administração, como relacionar a matemática com a administração, introduzindo e explorando os conceitos de produção, tempo da máquina, venda, desperdício, lucro, custo e estoque. Uma outra sugestão também envolve os recursos humanos. Projeto envolvendo a pesquisa ou índice de desemprego ou índice de emprego, mão de obra ociosa, número de trabalhadores no mercado formal ou informal, salários fixos, comissão, evolução do salário mínimo, perdas salariais. Relacionar os itens pesquisados através de funções e fazer projeções futuras. Esses são exemplos de temas e de áreas onde podem ser desenvolvidos projetos interdisciplinares. Uma outra sugestão que nós trazemos aqui também, já encerrando essa nossa unidade de estudos, é, por exemplo, tratarmos o tema da violência. Que área podemos envolver para tratar esse tema e torná-lo interdisciplinar? Então, é um projeto que pode envolver áreas como portuguesa, matemática, história, geografia e informática para dar respostas e também propor ações para superação da problemática como a violência. Um outro tema pode ser a dança, que envolve disciplinas como história, português, matemática, ou futebol, que envolve as disciplinas de história, português e matemática também. Assim, nós encerramos mais esta nossa segunda unidade de estudos, desejando a todos que esses exemplos possam contribuir para a compreensão do tema interdisciplinaridade. Muito obrigada e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto